oi pessoal fala oi gente vai bora falar juntas vai um dois três e já oi gente tudo bem fala alguma coisa tô cansada tá bom tá cansado hoje a gente vai fazer o que comidinha dinha com o que marquinhas legais daí você vai fazer o que você vai preparar o que é o que você vai fazer macarrão uva que você vai fazer pera pera tomate e tataluca que legal agora primeiro que a gente tem que fazer colocar o ave aventura não o avental então fala vai fala solta a vinheta tchuriluri luri 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 tchuriluri luri 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 tchuriluri luri luri etinha produções agora a gente vai pegar o que as mar eu vou pegar aqui ó eu vou tirar mesmo e a gente vai pegar a panela e vou pegar os pratos pera aí enquanto isso canta uma música eles cantou a música só tem isso daqui você quer o que a panela a tauba tá vamos começar eu vou fazer lagosta vou fazer lagosta tem você esse é o seu grudão é eu vou fazer lagosta espera aí que eu vou pegar as macias para a gente tá bom eu vou pagar eu sou a cor de ela você o que eu sou eu sou eu qual que você vai querer primeiro ui doida qual que você vai querer que cor essa é rosa muito bem eu vou querer laranja porque eu vou fazer lagosta lagosta laranja ou vermelha acho que é vermelha eu gosto de vermelha senta bebê pode sentar quer ficar em pé não consigo não consigo não consigo não consigo abrir eu abro pra você vai um dois três e vamos abrir junto segura 1 2 3 e 1 pronta nem foi então tá agora nani a de nani é vermelha eu acho que lagosta é bem dessa cor se não for agora vai ser porque né a lagosta só eu tô fazendo não é eu que dou se eu quiser o nome da lagosta o nome da cor da lagosta agora vai ser cléber então tá vamos fazer com cléber gente é presente é é presente é acho que tá bom e aí eu vou chicar e você vai fazer como vou fazer com vou fazer comandinha 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 entendi tá duro? tá durão? bate 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 vai vai eu vou botar minha lagosta vixe que lagosta feia ui acho que tá bom que desastre quer saber? eu desisto que lindo tô fazendo o meu agora que eu amassei você fala que tá lindo né? safadinha então vou fazer eu vou fazer a lagosta mas não desisto fazer um prato de espaguete deixa eu te ajudar a tirar a vacina aí primeiro você tem que fazer assim pronto agora eu vou fazer um macarrão porque ele deu vontade de fazer um macarrão agora cadê meu cadê a panelinha de nanete? tá ali ah tá aqui obrigado velha você vai fazer a minha lagosta você não disse que ia fazer um fogo primeiro você disse que ia fazer pera tomate e alguma coisa e agora você tá dizendo que eu vou fazer bolo tá pronto minha canela tereia meu bolo tá pronto seu bolo tá pronto? é Liz? mostra lá mostra lá se ficou lindo não vou fazer comandinha entendi então faz vai 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 você engraçou ficou ótimo ficou o que? ficou ótimo ficou ótimo ficou eu tô fazendo um macarrão um dois três vamos fazer juntas vai um dois três e ah tá duro ah tá duro mamãe mamãe eu sinto de vinho tá foi 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 tchau macarrão olha lá o macarrão Ed hum que delícia agora eu nada agora eu nada é sua cara que esse aqui é meu prato esse daqui é meu prato não é nada você quer outra cor de massinha? não você quer qual que você quer escolhe? escolhe não 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 quero esse você quer qual? não tem que escolher uma massinha primeiro não 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 quero esse toma logo eu faço outra coisa isso serve né? não é nada não isso serve e ainda vai mais rápido na minha opinião que é bota a massinha logo inteira aqui dentro mete aqui que legal vou colocar aqui e aí faz assim vai girando ó vai sair no bicho todo os brinquedos de hoje em dia são que legal que legal que legal que legal o cabelinho fique com o seu que eu tô fazendo aqui o meu e não vem atrapalhar o meu não que eu tô fazendo aqui o meu cabelo né? e você tá fazendo aí com o seu que você na verdade roubou então teve uns que ficaram meio grofos mas a gente brinca né gente? tá bom aqui eu acho que vai dar pra tirar uh uh ainda tem um poucão de massinha aqui dentro tá forte? uh 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 meu não te amo um pouco de esse um pouco de esse um pouco de esse entendi entendi aqui eu tô tentando tirar aqui eu tô tentando tirar ah entendi é que eu não tô conseguindo tirar aí mas eu mas eu mas eu acho que eu consegui consegui ainda falta um pouco mas eu acho que eu tô conseguindo no geral assim sabe? você tá fazendo macarrão é bicho? tá me imitando manda essa para tá parecendo foco eu vou que gosta de mim imitar uh fala com o pessoal aí do seu canal fala aí deixa o like deixa o like isso aí faz se inscreve no canal fala aí se inscreva vai 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 deixa eu te ajudar Alice você também tá pressionando pronto toma esse macarrão rosa não é boazinha né Nema? é ó quer saber eu desisto desisto ó acabou tem mais macarrão nenhum não que vale com minha paciência nenhum pera aí agora você tem paciência agora você mesmo meu deus como é que não parece pra ir daqui ô senhor ai irmã mas agora não vou fazer esse carinho das mulheres eu tô aqui minha cara de olho é um presente mágico um presente mágico? que lhe abriu? sim que lhe abriu? porque eu tenho uma mão negra dame de cinco mil deus vó enfia será que vai? ai descurgelou só que pela psicopata não tá muito grossa tem que tá com esse vou embora não não tchau seu macinha vai embora tá bom tchau não vou aqui se resolva minha filha uma hora depois teorei minha situação não não tá aqui não tá aqui mais ou menos eu desisto vai ficar sujo vai ficar sujo lá bora cheijão viu Ed? não já deu de massinha não aguento mais uma massinha não minha paciência é mais importante fazer deixa eu guardar deixa eu guardar deixa eu guardar tu enfiou a massinha aqui Liz oh meu deus gente oh Liz deixa eu guardar essa saca essa é insuportável cuidado ui desculpa deixa eu deixar já fechei já guarda tudo ai não acredito que ainda tem isso daqui sujo não sal massinha nunca mais ei não eu nunca mais tá bom então depois amanhã vamos acabar vai falar tchau gente tchau gente deixa o like deixa o like e o comentário e o comentário agora todo mundo dando sorriso 1,2,3 e já tá agora uma ligona agora um biquinho agora um beijo todo mundo dando beijo Etinha Produções